Repórter 10, oferecimento Sete Segue, trabalhando 24 horas por sua segurança. O Porto Aragó se encontra aqui na Vila de Jerusalém, zona sul de Terezina, 3 andares. A divisa entre 3 andares, Redenção e Vila da Paz, Jerusalém, eles abandonaram esse palio da senhora que eles tomaram de assalto. No momento, ela ia chegando na casa de uma amiga quando ela foi surpreendida por dois indivíduos. Um indivíduo relata que o morador disse que ele puxou uma arma, um revólver, uma pistola e foi no momento que ela entregou a chave. Ela entrou em contato com o 190, o esposo dela, e aí conseguiu, no momento, a polícia saiu aqui na região da zona sul e consegue aqui recuperar o carro da senhora. Mesmo de meia hora, 40 minutos, o carro dela foi recuperado pelos policiais do 6º Batalhão e os policiais do 1º Batalhão que deram o apoio aqui na Vila de Jerusalém. Ele foi contando a bolsa da senhora, contou os documentos e vamos fazer agora a devolução do veículo, por motivo que ela não deu tempo em me retirar a polícia e deslocar o 6º Batalhão. Ela me passou e foi tomada de surpresa e a reação dela foi ceder a exigência dele com isso, porque já está praticamente isso na memória da gente, no dia a dia das orientações dos policiais, que a gente não reage e ela postou corretamente. Por isso que a gente está aqui tranquilo, feliz, por ter recuperado, inclusive, o veículo. A nossa orientação, no caso de um crime violento que está acontecendo, um roubo, um assalto, é que a pessoa mantenha a calma e atenda a solicitação lá, as ordens lá do marginal. Porque naquele momento a reação é condenada. O que a pessoa tem que fazer é sobreviver àquele momento, é estar vivo. Porque os bens materiais depois a gente pode recuperar, pode reagir. Como foi o caso aqui, ela manteve a calma, inclusive o seu esposo disse que eles sempre conversavam sobre isso, vinham na televisão, as orientações da polícia, o seu esposo sempre dizia, olha o que aconteceu, o fato aqui, mantenha a calma, entregue o que eles quiserem. E aí foi assim que ela reagiu. A gente louvar a saúde dela aqui nesse momento e louvar principalmente a ação dos policiais militares aqui do 6º Batalhão, do 1º Batalhão, que de forma coordenada montaram um cerco na área e cerca de 30, 40 minutos depois do roubo já recuperaram o bem da senhora, encontrado também próximo aqui de 50 metros também a bolsa da senhora com todos os seus documentos. Então o prejuízo material para ela foi mínimo, né? Repórter 10. Oferecimento Sete Segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança.